Estamos aqui com o Baú, ele como sempre chegou em primeiro lugar dos Corredores Capim Grossenses aqui na corrida Otaviano Ferreira. Como é que você se sente de ganhar mais uma vez essa corrida? É muito grato, a gente agradece muito a Deus pela primeira vez, né? Mais uma vez sendo campeão, pela décima vez em geral, entendeu? O secretivo aqui, sofri demais, tremei bastante. É muito difícil, eu gosto de ser campeão mais uma vez. E você dedica esse evento a alguém, esse campeonato, já que você não se lembra disso, né? Exato, isso é verdade. Eu sou um advogado, eu sou um advogado, eu sou um advogado, eu sou um advogado, minha família não me manda apoio. Todos estavam com a fricocência, eu sou um advogado, eu sou um advogado, eu só tenho um advogado e eu sou um advogado. Eu sou um advogado, eu sou um advogado, eu sou um advogado, eu sou um advogado, eu sou um advogado de você. Obrigado, e como se diz naquilo, você não vê ninguém na frente? Não, não, eu passei a língua, eu liguei a seda, a gente sabe. Eu liguei a seda para o cara passar aí agora, eu vou ter que ir em cima de cima. Quem vem atrás fica comendo poeira. Fica comendo poeira, a gente tem que deixar comendo poeirinha, né? Tem conversão muito na chazeia, né? Quando chega na hora, nada, nada. Parabéns, baú. Vamos ver no ano que vem.